Olá, meu nome é Júlia, sou repórter da Novital e hoje eu vou entrevistar a Lívia da Delegação do Reino Unido. Lívia, para mim foi muito claro durante o seu DPO que vocês não citaram o fato da vacina de Oxford, que é uma vacina inglesa altamente promissora quando se trata no quesito do combate ao coronavírus. Como vocês pretendem distribuir essa vacina no âmbito global? Nós acreditamos que com o investimento na OMS e sendo assim na COVAX Facility, que é da própria OMS, que foi feita realmente para a distribuição das vacinas, qualquer vacina que for aprovada poderá chegar a um âmbito global. Esperamos sim que a vacina de Oxford seja comprovada, mas qualquer uma que seja aprovada nós iremos apoiar. Sim, mas quando se trata em distribuir essa vacina para outros países, vocês teriam alguma preferência com aliados, como por exemplo, não sei, em território próximo de vocês com a União Europeia, ou vocês simplesmente comercializariam essa vacina? Bom, como eu disse na leitura das minhas propostas, nós esperamos não uma abordagem diferente de todos os países, ou seja, 193 abordagens diferentes contra esse vírus. Nós esperamos que o vírus seja combatido de maneira igualitária, Então, não iremos privilegiar um país ao outro, nós queremos uma distribuição para todos de maneira igual. Ok, Lívia. Quando se trata na distribuição em território nacional dessa vacina, quais são os grupos que vocês pretendem priorizar? Bom, os grupos que a gente pretende priorizar seriam os profissionais da saúde, que estão combatendo o vírus logo na linha de frente, trabalhadores de serviços essenciais, moradores e funcionários de asilos, e servidores da segurança pública. Obrigado.